Ela falou pra mamãe que vai ficar bem tranquilinha Vai estudar na casa da amiguinha Ela falou pro papai que vai ficar bem tranquilinha Vai estudar na casa da amiguinha Ô menina safadinha, mas de mim tu não se esconde Ele cai e me falou que eu te encontro lá na Marconi E me falou que eu te encontro na Raspando a placa, batendo no chão Batendo a bunda, 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 bunda de mão 아니, todo fim de semana você tá raspando a placa, batendo no chão Batendo a bunda, 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 bunda de mão Bunda, 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 bunda de monte Bunda, 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 bunda de monte Que todo fim de semana você tá Sapequinha Dá uma ajoelhadinha, dá uma ajoelhadinha Dá uma ajoelhadinha Que eu vou deixar Tu dá uma mamadinha Que eu vou deixar Tu dá uma mamadinha 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 Ela falou pro papai que vai ficar bem tranquilinha Vai estudar na casa da amiguinha Ô menina safadinha Mas de mim tu não se esconde O LK me falou que eu te encontro lá na Marconi Que me falou que eu te encontro na Raspando a placa batendo no chão Batendo a bunda Bunda de mão 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 Bunda de monte E todo fim de semana Você tá Oh Só pequinha Dá uma ajoelhadinha Dá uma ajoelhadinha Dá uma ajoelhadinha Dá uma ajoelhadinha Tu dá uma mamadinha Tu dá uma mamadinha Tu dá uma mamadinha Tu dá uma mamadinha Que eu vou deixar Tu dá uma mamadinha 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 Ah, ah, ah